Deus é amor, atreve-te a viver por amor, Deus é amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem o fim de mim. Segunda estação. Jesus é carregado com a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa Santa Cruz redemiste-os o mundo. Agora no Calvário funde-se a profecia assim. Faz pelo caminho, olhai e vende se existe dor igual à dor que me atormenta. O amor que esta mulher encarna deixa-nos sem palavras. Senhor, vem-nos, vem abrir as portas do teu reino.